Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago uma notícia urgente e muito triste a vocês galera. Acaba de chegar a triste notícia do falecimento do querido ator e diretor Paulo Gustavo. Vou mostrar todas as informações que temos até agora e tudo que já aconteceu. Mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o like no vídeo para nos ajudar. E também para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Peço também que se for novo no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Agora editor puxa a vinheta. Agora vamos lá pessoal, pois na tarde de hoje chegou a triste notícia que o Brasil não queria. O querido ator Paulo Gustavo não resistiu e acabou falecendo agora há pouco. Paulo Gustavo que tinha 42 anos de idade não resistiu a complicações da covid-19 e nos deixou. O ator estava internado desde o último dia 13 de março e passou por altos e baixos em sua saúde. Inclusive nas últimas semanas Paulo Gustavo teve uma melhora muito boa pessoal. Porém nos últimos dias o seu estado acabou se agravando, pois ele teve uma embolia pulmonar devido a uma fístula bronquíolo venenosa que é uma abertura entre os pulmões e as veias. Já no início da tarde de hoje, a família do ator foi chamada no hospital e os fãs ficaram aflitos, pois ainda não tínhamos informação nenhuma. Os familiares do ator chegaram no hospital visivelmente emocionados, fato esse que cortou o coração dos fãs. E logo após isso, foi divulgada uma nota revelando que Paulo Gustavo não resistiu galera, infelizmente. Mas e aí, vocês gostavam do Paulo Gustavo? Sim ou não? Já comente aí embaixo tá bom? E só lembrando a vocês que a qualquer momento voltaremos com novas informações sobre o caso, beleza? Peço também que deixe o like no vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Para assim que sair vídeo novo aqui sobre o Paulo Gustavo, você ser notificado, tá bom? Nós vamos ficando por aqui pessoal, valeu e fui! Tchau, tchau!